Primeiro, o sindicato dos treinadores do Estado de São Paulo está à disposição do Abel. Nós já o procuramos, depois que nós assumimos o sindicato, pela primeira vez, ele está com uma diretoria toda de treinadores que estão atuando. Eu sou o único que já estou aposentado, trabalhei muitos anos, metade da minha carreira no exterior, no México, no Japão, na Arábia Saudita. Então, eu sei muito bem o que esse rapaz está sofrendo aqui. Apesar que eu nunca sofri da mesma maneira que ele está sofrendo aqui. Porque aqui, assim, o Abel vem, conquista muito jovem e está apagando muitas estrelas. Só que você não tem que tirar o brilho da estrela dele para construir o brilho na sua. Construa o seu trabalho, veja o que nós erramos. Por que os brasileiros treinadores eram referências e deixaram de ser? O que aconteceu? Então, o sindicato está à disposição do Abel, da sua equipe, e nós vamos defender os treinadores de futebol, sejam eles sócios ou não sócios. Esse é o papel do sindicato. Então, o que é bom?